Aiá, eu tô com boas olhas direto do meu nariz Nariz, 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 nariz A relíquia não para de abraçar em mim Fui, 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 fui Eu ouvi o som aqui, vim, eu lá E eu vou tá, o nariz Vem do pingo, aparece na hora de dormir Hora de dormir Eu, 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 eu Oh, meu Deus, oh, a gripe me ama Me ama Oh, o nariz em do pingo, aparece na hora de dormir Hora de dormir Hoje espirro é algo que dá pra ouvir até a China Até a China Até a China A China, a China, a China Tô com boas olhas direto do meu nariz Nariz, 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 nariz A relíquia não para de abraçar em mim Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui A CIDADE NO BRASIL